E aí galera, mais um vídeo no canal. Bora! Nossa, tá fria! Bora, pode ir. Eu não sei o caminho. Vamos lá, vou ler com a Le. Ó, tá fria! Todo mundo olhando ainda. Ali tá aprendendo a dar de ronetão. Isso aí galera, estamos andando com a Lele, com a Letícia Oliveira. Aí sim, a medicina de ronetão. Fiquei muito feliz. Ela foi o sonho dela. Graças a Deus ela tá evoluindo bastante. E falei com ela, logo logo a gente vai estar tirando rachinha, se Deus quiser. Ronetão contra Tijotão. Da hora, da hora. Vamos de Buenas. Tá gravando. Até que susto, eu pensei que não tava gravando. Vamos filmar a Lele. Aí sim! Ai, a Ronetão é muito bonita. A gente já deu rolê com ela, já é da hora. Nossa, até aí é muito tranquilo. Muito, muito. Preciso voltar aqui mais vezes. Ai gente, eu vou chorar. Tô muito orgulhosa. Da Letícia, sério. Só eu sei, tipo... A vontade que ela tinha de aprender e tal. Da hora. E ronetão é ronetão, né? Da hora. É isso aí. Cada dia aprendendo um pouco, né? Gradativamente. Sem abusar. O irmão dela ali está de fiscal. Da hora. Essa aí tem... Aqui é o Moai, deixa eu ver. Não. Marralo. Ai, como eu queria aprender a dar grau. Bom, da hora. Xuxu. Nossa, que prédio chique. Da hora, hein? Vou morar a dar certinho. Ó as casas. Aí sim. Vamos morar aqui? Abrir o portão e já dá de cara pra praia. Aí sim. Nossa, gente. Que bairro chique. Aí sim. Resort está aí. Comprar uma casinha aqui. Quem sabe um dia, né? Se Deus quiser. Deixa eu falar você brincando, mas... Temos que correr atrás dos nossos objetivos. Que nada é impossível. Impossível é uma questão de opinião. Eu achava impossível ter uma XJ. Mas graças a Deus consegui conquistar. Graças ao meu bom Deus. E é isso aí. Gente, eu acho da hora tirar de giro, mas eu tenho vergonha. Principalmente se chegar num lugar, tipo, igual ali, que a gente tá no restaurante ali. Eu não chego nem, tipo, sozinha tirando de giro. Só se alguém tirar, né? Junto comigo, aí eu tiro de giro. Olha, Letícia, fazendo verra. Ai, caramba. Vou necer a nata. Sai, já vem do sangue, já. A criancinha, olha, nas motos. Que bonitinho. Ai, sim. Ela é do ronetão. Da hora. Eu não sei como que ela tá aprendendo. Aprendei com garupa. Eu não consigo. Eu não conseguia na época. Meu pai falou, vai. E eu ia sozinha. Porque, gente, garupa é muito ruim. Fica tudo mais pesado. Até hoje eu tenho dificuldade. Muito peso. A XJ já é uma moto muito pesada. Não, não é muito pesada. É pesada. Tem hora que eu preciso de algumas ajudas. A XJ ali, com a sua CB1000. A CB1000 dela é linda. Linda, linda, linda. Ai, chamei aqui. Homem, tá aí. Tá aí é da hora. Tá aí é vida. Tá aí é top. Da hora. Ai, a gente tá aqui no Senhor Espeto. Da hora. Tá recebendo a gente super bem. Viu, eu tenho vergonha, gente. Eu só acelero, tipo, pouca coisa. Eu sou muito tímida. Ah, beleza. Eu ponho. Coloco. Olha. Peraí, peraí, mano.